Então se a gente descobrir os principais, doença física é um trauma que está lá, doença psíquica, os desequilíbrios que eu falei, que eu citei alguns, trauma que está lá na raiz, e os desequilíbrios espirituais, os pecados, veja, nessas três áreas da nossa vida, aqui dentro tem um trauma. Eu vou falar depois do intervalo, alguns possíveis traumas, alguns desses possíveis, para você ir se identificando, por isso que é importante também a leitura de livros, livros que ajudem, por exemplo, Padre Roberto de Grandes tem vários livros que ajudam nessa área, Padre Alírio Pedrini, vários livros, Padre Alberto Gambarini, vários livros, Padre Jonas Abib, vários livros, Padre Léo que vos fala, vários livros. Graças a Deus, fora um ou outro livro que apareceu, que foi traduzido, então tem, é importante você ler, para ir esclarecendo, chega a hora que vem aquela luz, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado que aquela bobagem, que me aconteceu na infância, foi uma bobagem, como é que aquilo gravou lá dentro da minha alma, e está me fazendo pecar até hoje, então retoma, retoma o seu pecado, aquele pecado, aquele pecado que você vem confessando e caindo, retome, e reza em cima dele agora pedindo assim, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no seu amor, na sua infinita misericórdia, eu suplico, o discernimento do Espírito Santo, e também suplico, palavra de ciência e de sabedoria, que ajuda-me a descobrir a causa desse meu pecado.